Então gente, hoje vamos experimentar os doces da pior segunda avaliação do iFood, da pior doceria aqui do bairro E gente, foi difícil escolher uma porque tinha muitas docerias com uma estrela, duas estrelas Eu não selecionei a de uma estrela porque eu vi que ela tinha 30 e poucos comentários, mas todos eram de uma estrela Eu seleciono... Ih, que coisa! Entrei aqui no iFood, vocês não vão acreditar Estava com tudo por 99 centavos, tá vendo como foi uma conspiração do universo, gente? Aquela vez Pra não aparecer nenhuma vez na série sem querer Ai, deixa eu ver o que eu posso pedir Gente, eu acho que o porteiro aqui não tá gostando de mim, não Ó, tem até uns docinhos aqui por 99 centavos Porque toda hora... iFood pra senhora, iFood pra senhora, iFood pra senhora Que coisa, tem muita coisa boa Eu vou fazer muito desse vídeo Quando eu não tiver mais mora em apartamento No dia que eu tiver na casa da minha mãe, a gente pede Que aí sou eu que vou lá no portão atender Aí é diferente Bom, eu não vou mostrar o nome do estabelecimento, claro Mas a gente vai começar lendo aqui as avaliações, ó A média de avaliação é 2.3, mas tem 1.393 pedidos, né? As 113 avaliações são do último... É 90 dias, senão vocês podem ver que tem do 27 e do 2, é bem recente 26 do 2, 25 do 2 Então de pedidos bem recentes, né? Ó, pedi 4 fatias, torta alemã De longe não parece como da foto Gosto de gelatina e massa de maria mole Tudo o mesmo gosto, horroroso Nem conseguimos comer Aqui, os salgados estavam gostosos, mas estavam mal fritos Eu não sei se eu vou pedir salgado Eles vendem salgado também, mas acho que a gente vai focar dessa vez nos doces Coloca opção de compra, mas não possui os itens pra entregar Não recomendo Super decepcionante Os tancinhos chegaram deformados Torta muito ruim Cheesecake é com gelatina dura, gelé estranha Então cheesecake já temos que ver se é realmente isso tudo Massa seca, com pouco recheio, produto ruim Não sei como é possível, mas a cheesecake estava lotada de gelatina Sabor só de açúcar O pavê tinha o mesmo gosto Muita gente fala assim Ah, é bom você não ler os comentários pra não ter influência Mas assim, eu acho legal a gente ver o que o pessoal tá reclamando E quando chegar, focar naquilo pra ver se é realmente verdade ou não Porque muitas vezes não foi o que as pessoas acharam Ou até já acharam que fosse pior do que as pessoas estavam falando Acredito que os doces já tinham alguns dias que foram feitos Pois estava açúcar puro Pior torta que já comi Meu pedido veio errado Tipo, todos, tá vendo gente? Todos são uma estrela Bolo seco A loja vendite que não estão disponíveis É uma dor de cabeça pra trocar Tinha a aparência de estar congelado Eu vi muita gente falando de bolos que estavam congelados Congelam pra durar mais, né? Não veio suco O docinho não estava fresco O doce horrível Tudo ruim Torta horrorosa E gente, eu não sei Eu não sei o que acontece com as docerias Entrem aí no iFood de vocês E deixa aqui nos comentários se as docerias do bairro de vocês Da cidade de vocês Também tem uma avaliação muito baixa Que eu quero muito saber Então eu fiz aqui o pedido Pedi algumas coisas, ó Pedi no meu outro celular Que eu tive cupom de 12 reais Bom, eu vou esperar tudo chegar Eu pedi 1, 2, 3, 4, 5 coisas diferentes É 6, assim Mas eu deixei uma avaliação Pra ver se ela vai mandar assim diferenciado Pra gente ver O que é que são Por que que esses doces têm a avaliação tão baixa Então eu volto em um segundo 3 horas depois Gente, o cara já entregou aqui Eu não sei se é o entregador do restaurante Mas já foi falando Você pode confirmar lá que o pedido foi entregue? Pra, tipo, eu confirmar Antes de conferir o pedido Talvez Veio o pedido errado Como muita gente tava comentando Que eles anunciam as coisas E não tem, né? E ao invés de cancelar Eles mandam outra coisa Então, ó A torta 16,90 Cheesecake de frutas vermelhas Veio Essa daqui que é uma fatia De torta de chocolate crocante Essa daqui também veio Torta alemã Essa aqui foi 7,98 Se eu soubesse, gente Que a torta era 7,98 Se aqui era 16 Eu tinha pedido mais tortas A fatia alemã Também veio Foi 16, 17 reais Por uma fatia Eu achei bem caro E aí eu pedi duas palhas italianas E ao invés de duas palhas italianas Eles mandaram Um monte de brigadeiro de chocolate Todo remexido E eu pedi um brigadeirinho de M&M A palha italiana Foi 10 reais E eles mandaram no lugar Brigadeiros Então, eu não queria brigadeiros Eu queria palha italiana É muito diferente Então, realmente Assim, é uma loja Com muitas opções Eu imagino Que algumas coisas, né? Ah, hoje não tem Só que o que eles tinham que fazer Seria Entrar todos os dias No cardápio Ver no estoque Ah, isso tem hoje Isso não tem hoje Tirar o que não tivesse, né? Pra não vender Então, eu vou mostrar aqui Pra vocês Gravar no celular de perto Os brigadeiros vieram assim Com uma apresentação Nada legal Que o GMM Eles parecem que estavam na geladeira Tá com aspecto de brigadeiro de geladeira Pra quem não sabe Eu já vendi brigadeiros Aqui o cheesecake Ele aparentemente está bonito, né? Veio uma fatia grande Mas também parece que o recheio Não é de hoje Ah, isso aqui Que o pessoal falou Que era gelatina Gelatina com Maria Mole Olha a consistência Dá pra ver? E não sei como é feito o cheesecake Mas Aqui a torta Achei bonita É um pedaço bem grande Pro preço Ela até tem uma diferença Um pouco Mais altinha Do que as outras Que foram R$16,90 Ela foi R$7,98 E essa daqui Que é aquela torta alemã Que eu gosto bastante Dessa torta Também, né? Aparentemente Nada errado Agora Vou buscar o que interessa Que é o sabor Vou começar, gente Pelo brigadeiro Ele até está bem parecido Com a foto Como eles vendem isso Já há bastante tempo, né? Eles têm mais de mil avaliações No iFood Eu acho que é um custo Eu comprar uma embalagem Que seja, assim, individual Pra quando fizer o delivery, né? Não acontecer isso Vamos ver o gosto Hum É, gente É que estou vendo Que a entrega deles É a entrega própria Então foi eles mesmo Que trouxeram aqui É, o brigadeiro de É, M&M Está bem gostoso Não está com gosto Açucarada Aquela açucarada Que dá quando você Bota eles na geladeira Agora vamos ver os brigadeiros Hum Também não está açucarado Achei gostoso Porém, eu não acho Que vale R$3,50 Cada um Que é o preço deles, né? R$3,50 Em um brigadeiro Ele não é um brigadeirão Grande Ele é tamaninho Meio de festa Olha, gente Vocês pagariam R$3,50 Em um brigadeiro Desse tamanho Na minha mão Não sei se dá pra ter noção Mas ele é tamaninho de festa Só até a forminha Ele é pequenininho Agora vamos para as tortas Gente, esqueci de mencionar uma coisa O pedido chegou com duas horas de atraso Do horário previsto pra entrega, né? Eu sou a pessoa menos indicada Para fazer um vídeo, sim Dando nota pros doces Inclusive, é um dos primeiros vídeos Testando doces, né? Que eu faço aqui Porque não é uma coisa assim Tipo, eu nunca compraria Uma fatia de bolo Uma fatia de... Tipo, eu nunca compraria É um negócio que eu como Quando eu vou numa festa Mas assim Eu não costumo comprar Então, mas Vamos ver Assim, se eu vou achar gostoso Não leve assim Como uma Uma pessoa Meio que entende Doce Que tá acostumada a comer Eu já comi cheesecake Na minha vida E realmente não se parece Nada com essa textura gelatinosa Que ele tem Que as pessoas estavam comentando Mas Se tiver gostoso Eu não vou É o recheio Ele tá todo craquelado Recheio na cobertura Tá toda craquelada E realmente, gente Exatamente o que as pessoas falaram Tipo, eles não corrigiram isso É maria mole Eu gosto de maria mole Em cima a gelatina Tipo, sem tirar nem pôr nada Maria mole Ah, e tem muito pouco Biscotinho embaixo Esse biscotinho que vem embaixo Tem muito fininha a camada Mas Assim Totalmente comeria Hum Falei bom Depois temos que provar Um cheesecake De um lugar Cinco estrelas De uma doceria renomada Da linha gourmet Quem sabe eu não faço Do bem avaliado Do mal avaliado Que agora eu estou curiosa Pra saber como seria Um cheesecake, né De respeito Agora, torta alemã É uma coisa que Em vários aniversários De primos Pessoas da família A gente pedia torta gelada alemã Então é uma coisa que Eu lembro do gosto Porque eu gostava muito Pelo que eu vi aqui Pelo que eu me lembro Está com menos biscoito Do que vem normalmente, né Realmente parece que ela foi congelada Porque tem umas partes de dentro Que estão mais assim Difíceis de cortar Do que Está mais durinha Do que essa parte mais próxima Que já derreteu Mas eu achei muito enjoativa Muito creme Pouco biscoito Ah, isso Muito boa nota 2 Eu acho que eu gostei mais Do cheesecake E agora isso aqui Que foi uma fatia de bolo Eu achei as fatias De cheesecake Um pouco caras Tipo 17 reais Uma fatia Né Só que o bolo Está um bolo bem gordinho Está vendo Foi 7 e pouco É uma torta crocante Vamos ver É gente Essa parte de cima Está me parecendo Um açúcar Doce Triturado Um açúcar Que bota assim Deixa ele caramelar E aí tritura Eu achei um bolo Normal Nada de mais Nada de menos Bolo, bolo Com gosto de bolo Deixa eu colar tudo Grosso Considerações finais Eu acho que o cheesecake Para quem está acostumada A comer sempre cheesecake Eu acho Tenho certeza Que ele não é Dos melhores Assim É bem Maria Mole Com gelatina A torta alemão A gente é enjoativa O bolo Bolo normal Os docinhos A aparência Parecia um docinho de geladeira Mas não parece que ele foi feito Há muitos dias Talvez ele tenha sido Feito hoje de manhãzinha Que já são 3h45 da noite Realmente Que as pessoas comentam Que talvez eles não mandam O que a pessoa pede Confirmei Talvez eles não tenham Todos os dias Todos os produtos Mas no mais gente Não achei que assim Seria Uns Duas estrelas Não daria uma estrela Para eles Achei tudo bem Sim Na medida do doce Para quem gosta de doce Tudo gostoso Ia matar minha vontade De um docinho Se eu tivesse com uma vontade Então acho que é isso Esse foi o vídeo de hoje Da pior doceria Já fizemos A pior marmita Já fizemos O pior restaurante italiano E já fizemos A pior churrascaria Alguns surpreendentes Alguns Confirmei O que as pessoas falaram Nos comentários Alguns eu vi que Putz Será que não foi aquela tia invejosa Do novo negócio Do sobrinho Sei lá De alguém Foi lá O pessoal da família Os amigos Inimigos Fizeram um comentário Porque eu não tinha nada demais Então Esse aqui eu achei Nada demais Mas eu vi que é uma coisa curiosa De que as docerias Realmente recebem avaliações Muito baixas Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostam desse Melhor pior Melhor avaliação Mais caro mais barato Deixa aqui nos comentários Outras sugestões específicas De o que vocês querem Eu já fiz várias coisas aqui no canal Dá uma olhadinha aí Nos últimos vídeos Então um beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto